Oi gente, tudo bem? Eu sei que vocês estão gostando bastante dos vídeos de skincare aqui do canal, então eu trouxe mais um vídeo de skincare aqui pro canal, que é a resenha da outra máscara da Relaxa Boaria que eu comprei, que é a máscara de açaí. Ó, ela vem nesse potinho assim, o potinho é de plástico, a tampinha é de tipo um metal e ela é assim. A última resenha de máscara que eu fiz aqui foi a de Dolomita, vou deixar aqui no card pra você ir lá ver, também é da Relaxa Boaria. Essa daqui eu vou passar em meio rosto só pra gente ver a diferença que ela faz. Ela tem um cheiro bem forte, tipo de argila, assim, sabe? Aqui no site a Relaxa fala que essa máscara é pra combater os sintomas de cansaço, estresse, que é rica em magnésio e age na hidratação e nas fibras de colágeno, melhorando o tônus muscular e textura e firmeza da pele cansada. Como vocês sabem, eu gosto de produtos que hidratam a pele, não gosto de produto que deixa a minha pele seca, sem hidratação. O modo de uso dessa máscara é aplique sobre a pele limpa e seca em dias alternados, deixe agir durante 20 minutos e remova com o cílio de uma esponja facial e água limpa. Eu vou deixar os 20 minutos e eu já volto. Ó, gente, 20 minutos depois eu vim só mostrar pra vocês antes que ela seca, tá? Ela é diferente da máscara de Dolomita que eu resenhei. Essa daqui, ela seca, ó. Tá? Eu vou lá lavar só com água e já volto. Ó, gente, esse é o resultado. Lembrando que eu passei a máscara desse lado. E olha, a pele fica bem gostosa, assim. Eu gosto muito do toque que fica. Ainda não sinto que fica, ah, que hidratada, mas... Mas eu gosto, sabe? Ela não fica seca, repuxando nem nada. Ela fica com um toque bem gostoso, quase aveludado, assim. Aqui, ó, dá pra ver que ela tira um pouquinho da oleosidade. Aqui tá a oleosidade do meu dia a dia. Eu não passei nenhum creme hoje. Eu dormi com o creme hidratante ontem e é isso que eu tô até agora. Então é isso que eu tenho pra falar da máscara de açaí da Rolex Saboaria. Eu gostei muito dela. Eu acho que ela funciona como se fosse uma argila mesmo. Se você já testou a argila verde, ela funciona mais ou menos igual. Tira um pouquinho a oleosidade, volta um pouquinho da hidratação do rosto. E é isso. Não sei se a longo prazo ela tem mais algum benefício, mas eu gostei bastante dessa máscara. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mini resenha e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri